Olá, pessoal. Então, meu nome é Sidney Netsky, graduado em Sistema de Informação, docente na Rede Senac, professor de Informática há mais de 20 anos. Pessoal, seguindo o nosso curso aqui de Excel 2016, olha só, vamos agora fazer o percentual, tá? Como é que a gente faz o esquema do percentual? O percentual você sabe, né, que é um valor de 100, ok? Então, nós precisamos, geralmente, um valor multiplicado por 100, porque, para fechar o 100%, cálculo simples, aí é o seguinte aqui, ó, então, para fazer o percentual do total de sacas, nós precisamos, logicamente, ter um total, ok? Que vai significar o 100%, a quantos porcento daquele valor total de 100%, né, equivale cada mês. Então, olha só, sinal de igual, tá? Nós aqui, nós já temos, então, aqui, os 12 meses, certo? Então, são esses valores que eu quero saber, por exemplo, quantos porcento o 680 mil reais representa, tá? Eu também poderia fazer com relação à quantidade, né? Então, da quantidade, de janeiro a dezembro, quanto por cento 10 mil representa do total de vendas, certo? Mas a quantidade não é muito importante, por quê? Porque o que interessa, realmente, é o valor final aqui, ó, né? Até porque, às vezes, a cotação da saca pode ser muito baixa e você vender muito, não vai chegar no valor tão grande como se o valor da saca fosse maior e você vender um pouco menos, né? Então, vamos nos mazear aqui pelo total, ok? Então, olha só, sinal de igual, eu pego aqui o primeiro valor e vou dividir esse valor pelo total geral, por esse total aqui, ó, tá? Você precisa ter um total para você fazer o percentual, ok? Então, aqui, ó, quanto que 680 mil reais, quanto de porcentagem significa o total de janeiro referente ao total geral? Ao total de 5 milhões e 59 mil reais com 500, tá? Então, é esse cálculo que a gente faz, ó, então eu pego o primeiro valor do conjunto, que nesse caso são 12, porque são 12 meses, e vou dividir ele, barra de divisão, operador matemático aqui, nós usamos a barra de divisão, e dividimos, então, pelo total, e dou enter, 13%. Aqui, ó, se não apareceu 13%, ele não vai aparecer para você aí, por conta do formato, tá? Aqui, ó, eu já estava com o formato antes aqui de percentual, mas eu vou limpar formatos. Provavelmente, ele vai aparecer assim, tá? Vai aparecer um número quebrado aí, então você coloca o símbolo de porcentagem aqui, ó, estilo de porcentagem, ok? E ainda você pode trabalhar aqui as casas decimais, ó. Ó, na verdade, ele representa 13,4%, ou 13,44% do total, ok? Então, olha só, D4, barra D17, certo? O segundo, então, como é que a gente faz o segundo? Mesma coisa, né? Sinal de igual, pego esse primeiro total aqui, esse primeiro, ou, aliás, desculpa, pego aqui o valor total de fevereiro, e vou dividir ele pelo total geral, que é esse aqui, ok? Enter, também, coloco porcentagem. É muito mais fácil a gente fazer o quê? O que nós já aprendemos, né? Que é a gente fazer o autofill, correto? Só que o autofill aqui, ó, ele vai dar um erro. Pá! Por que que deu um erro? Pra começar aqui, ó, 11%, deu 141%, 100%, 213%, e depois deu esse hashtag div por zero. Por que que deu isso? Porque nós já vimos lá nas primeiras aulas do Excel, a questão de como funciona o autofill, né? O autofill ou autopreenchimento é quando existe uma sequência lógica. Então, vamos ver aqui, ó. Quando você arrastou, quando nós arrastamos pra baixo aqui, ele ficou D6, D6 nós temos o total de março. Muito bem. Dividido por D18. Só que agora ele trocou aqui também, olha, ele tá pegando o D18. Você tá vendo aqui, ó? Então, aí, nós entramos num problema. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. Nós temos aqui, pessoal, três tipos de referência quando nós usamos a alça do autofill. Nós temos a referência relativa. Nós temos a relativa, nós temos a sequência mista. E temos a referência ou sequência absoluta. Absoluta, tá? Olha só. Para que eu possa, então, puxar a alça do autofill aqui, ó. Tudo bem, mas então vamos fazer uma por uma. A gente pode fazer uma por uma, beleza? Nesse caso são 12 meses. Mas e se fosse uma tabela com 500 linhas? Com mil linhas? Uma planilha com muitas linhas pra você fazer isso aqui. Entenderam, ó? Esse aqui, esta célula, que começa com D4, ela, quando eu puxar o autofill, ela vai ficar atualizada. Ela vai pra D5, D6, D7, D8, até D15. Onde eu tenho, então, os totais. Perfeito? Só que aqui ele também troca, olha. Ele vai ficar D17, D18, D19, D20, D21, D22 e assim por diante. Por isso que vai dar esses erros aqui. Ele troca de valores aqui e depois as células vazias acontece o barra div. O hashtag div é que ele é dividido por zero. Está dando um erro. Isto aqui, que nós estamos vendo, é uma referência relativa. Tá? Por que relativa? Porque você tem um valor aqui, quando você arrasta, ele troca. Ele troca automaticamente aqui a referência, né? O D4 fica D5, D6, D7, o D17 fica D18, D19. Isso porque nós puxamos para baixo. Se você puxar para a direita, ele vai trocar a linha daí. E4, E17, F4, F17, ele troca a coluna. Não a linha. A linha é quando você arrasta para baixo. Quando você arrasta para a direita, ele troca a linha. A coluna, desculpa. Isso aqui é uma referência relativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na frente do 17. Eu quero congelar esta célula aqui. Quando eu puxar para baixo, aqui o alto fio, eu não quero que troque para D18, D19. Então, eu vou colocar um cifrão. Cifrão. E vou dar Enter. Isto aqui, agora, é uma referência mista. Ou seja, eu tenho parte da célula congelada. Nesse caso aqui, eu congelei a linha. Esse cifrão significa que ele vai congelar a linha. Quando eu puxar agora aqui para baixo, vejam que ele fez certinho. D4 por D17, D5 por D17, D6 por... Vejam que o D17 continua parado. Ele congelou. Tornando, então, uma referência mista. E uma referência absoluta é quando você congela tanto a coluna como a linha. Então, eu congelei a coluna D, cifrão D, e congelei a linha 17, cifrão 17. Ou seja, se você arrastasse para a direita, vejam que ele não trocou. Continua E. Continua E17. Olha, quer ver, olha lá, F4, ele trocou, G4, H4, mas o H17, mas o... Desculpa, deixa eu congelar aqui, né, cara? Eu não congelei. Cifrão. Aí, agora sim. Olha lá. Olha, olha, E17, 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 E17. Viram? Então, ele não troca. Então, quando você coloca o cifrão na frente da letra, da coluna, ele congela a coluna. Quando você coloca na frente da linha, ele congela a linha. Então, aqui nós temos, olha, uma referência relativa é que nem está aqui, olha. Tá? Ele não está congelado nem a coluna, nem a linha. Ok? Uma referência mista é quando nós temos apenas a linha ou a coluna congelada. E uma referência absoluta é como aqui. Nós temos, olha, vou colocar um cifrão de novo aqui, olha. Nós temos tanto a coluna como a linha congelados, tá? Tornando uma referência absoluta. Isso aqui é importantíssimo também, já foi questão de concurso público. Ok? Na parte do caderno de informática, logicamente. Certo, pessoal? Então, dessa forma, a gente faz o percentual. Ok? Pegamos um total, dividimos pelo total geral. Só que nós temos que congelar a célula por conta, justamente, do alto fio. Então, nós tornamos isso aqui uma referência mista ou absoluta. Nesse caso, tanto faz. Porque eu não arrastei para a direita, né? Mas olha só. Então, mês de janeiro corresponde a 13,44. Qual foi o mês que deu o menor percentual aqui, ó? Mês de junho, né? Do total, corresponde a 2,31%. Aliás, desculpa. Dezembro, 1,26%. Então, vejo que dessa forma é fácil de se entender. Ok, pessoal? Então, na próxima aula continuamos. Até mais. Te espero lá. Tchau, tchau.